Toca o berrante aí, ó. Vamos parabenizar aqui, mostrar o trabalho de um grande pecuarista aí da região de Ariquemes. Aí não, próprio município de Ariquemes, né? Rancho Gabriela, você esteve por lá, Tião? Estive lá acompanhando o meu amigo Ramiro, né? Na rancurada dela dele, acompanhando esse barco aí. Boiada muito bem, boiada de pasto, né? Semi-confinada, mas muito bem tratada. Nossa senhora. Está de parabéns pelo trabalho que ele está fazendo lá. Maravilha. A Mirro é um companheirão nosso aí há vários anos e cada dia melhorando o seu rebanho. Ele é uma fazenda que faz o ciclo completo, né? Cria e cria e engorda. Sim. Mas está de parabéns pelo trabalho. Nossa senhora, gostei do trabalho dele aí mesmo. Olha o netinho gritando aí, quer ir para a escola. Quer ir para a escola, daqui a pouquinho. Espera aí que o vovô está trabalhando aí, espera um pouquinho só, menino. Daqui a pouco você vai para a aula. Espera só um pouquinho. Olha a boiada aí do pessoal do Rancho. Gabriela Grande, Ramiro José Salles Júnior. Animais suplementados. Coloca a imagem do pessoal para poder encerrar. Olha aí, 552 quilos. Tem uma média de 20,5 arrobas, né? Coloca a imagem do rancho. 20,5 arrobas. Maravilha. Vai encerrando com as imagens do pessoal e da equipe lá, para a gente poder encerrar esse bate-papo com o Tião. Aí, isso. Aí, moçada do trecho. Moçada, olha os meninos da pecuária aí, Tião. É, os meninos da pecuária. Aí, só valorizando aí, aí estava meu amigo Ezequias, da Biodiesel. Aproveitou, acompanhou eu nessa visita aí também. Um abraço para ele aí, que está fazendo um trabalho aqui na região, para a nossa coligada da Biodiesel aí. Bacana, bacana. Grande abraço a todos de lá. Valeu, Tião. Olha aí, o selfiezinho do Tião. Maravilha. Obrigado, Tião. Forte abraço para você. Até a próxima. Até a próxima.